Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Overwatch, vamos falar sobre o evento de Natal. A notícia de hoje é muito, mas muito boa pra você que joga o Overwatch. Bom, basicamente é o seguinte, um jogador foi no fórum oficial, o nome dele é Rei, Rei Vírus, alguma coisa assim. Eu vou colocar aí na tela pra vocês, e ele falou que ele tava olhando o Instagram do Play Overwatch, que é o Instagram oficial do Overwatch, americano. E ele disse que no Instagram ele encontrou uma imagem que tinha a sombra e o Bastion, na verdade parecia ser uma pose de vitória do Bastion e também da sombra. Vou colocar aí na tela pra vocês. Bom, basicamente pelo que parece é aquela pose que os personagens estão ganhando segurando uma xícara. Então dá pra ver o Bastion ali e também uma nova pose da sombra. Bom, mas o que que isso tem a ver, Ait, essas poses? Bom, galera, essas poses, elas não estão à venda no jogo. O jogador até questionou a Blizzard, perguntando se eles tinham esquecido de colocar essas duas poses no jogo, no evento, quando lançou. Porque elas não estão pra pegar em caixas e muito menos pra comprar. E o que aconteceu foi que o Josh Engen, que trabalha lá na Blizzard, foi no fórum oficial e fez um post aqui falando sobre essas duas poses, né. Ele falou o seguinte, galera. Ele disse que recentemente eles criaram algumas poses de vitória para o Bastion e pra sombra, que originalmente eles não se destinavam a ser usados nesse evento de Natal 2017. No entanto, eles acabaram sendo usados em uma série de marketing, né, de imagens de marketing, como essa aqui que eu mostrei pra vocês. E que deixou meio confuso os jogadores, né, que não entenderam porque essas poses não estavam dentro do jogo pra comprar ou pra pegar nas caixas. Então, como tratamento especial, extra especial, ele fala, nós vamos conceder ambas as poses para todos os jogadores, independente de terem ou não logado no Overwatch durante o evento de Natal. Então, todo mundo que comprou o Overwatch, que tem o Overwatch, vai receber de graça essas duas poses, da Sombra e também do Bastion. Ele comenta que uma vez que foram adicionadas ao jogo, qualquer pessoa que faça login receberá as poses de vitória dos dois personagens. E essas poses já foram adicionadas no PTR, no servidor de testes, e serão encaminhadas para a versão padrão do jogo em janeiro, após o evento de Natal. Bom, galera, muito legal então. Essas duas novas poses vão vir de graça pra todo mundo. Então, fique ligado que na próxima atualização de janeiro, né, quando acabar o evento do Natal 2017, você vai ter na sua conta essas duas poses de vitória. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tô indo nessa. Fui!